Zaurinha vai fazer um queijo pra nós aqui Zaurinha, hoje? Olha pessoal, a Zaurinha vai fazer um queijo aqui no sítio Zaurinha, quanto tempo demora pra fazer esse queijo? Ah, pra coar duas horas, depois pra escorrer é barulho, pra ficar pronto mesmo é cinco horas Cinco horas, fica prontinho o queijo já É Ah, beleza, então vamos fazer o processo aqui gente, a Zaurinha vai fazer um queijo delicioso pra nós aqui ó Já colocou o leite pra mornar, o leite não pode ferver? Não, só mornar Só mornar? Porque a quentura, se tirar da vaca, já põe o queijo não é suficiente Mas se ficar na geladeira tem que esquentar um pouquinho, mornar um pouquinho Ah, entendi, então agora você vai mornar ele e depois vai fazer o que daí? Daí mornar, depois no tambor, depois no quaio Ah, depois põe o quaio Ah, entendi, vamos acompanhar gente aqui o passo a passo dela fazendo um queijo aqui ó Eu comi o queijo que ela fez aqui gente, com um cafezinho muito gostoso Aí agora ela vai fazer e eu vou filmar o passo a passo aqui pra vocês aprenderem Como é que faz esse queijo aqui, beleza? Acompanha aí no vídeo Tem que ficar na temperatura do leite da vaca? É, é, que sai da vaca Ah, a mesma temperatura que sai da teta dela tem que ficar aqui agora É Aí você já vai colocar o quaio agora então Agora eu põe no tambor Daí põe o quaio Agora eu vou põe no tambor Daí põe o quaio Agora eu vou põe no tambor Quaio Ah, é comprado Só falar que é quaio e já sabe o que que é quando vai comprar Tem essa marca aqui, tem o calalaca Ah Esse daqui Ah, esse daqui Como é que é o nome aqui? É quaio Ah, tá Isso aí compra no... No mercado No mercado Aí você colocou que tanto você colocou ali? Ah Que tanto de quaio que você colocou? Depende do tanto do leite Se é um... Quando eu faço com 6 a 7 litros Eu põe uma tampinha Agora quando eu faço de 10 litros Põe uma tampinha e meia Uma tampinha e meia É Aí você mistura a água? É Põe a água no copo Põe no copo Põe a água daí Qual é o tanto de água? A base meio copo de água Meio copo de água Meio copo de água Depende do tanto A pessoa vai ver aí Eu soube bem Daí coloca no leite Ah, sim Agora você vai mexer É Quantos litros de leite tem aí? Aqui tem 8 litros 8 litros É Dá para fazer um queijo pequeno? Ah, ele fica não muito pequeno É mais grande Quantas gramas? Quantas gramas? 800? 900? Deixar 10... 10... 2 horas Para coiar Para coiar, né? Depois eu vou coar ele Daí põe na forma Ah, você vai deixar 2 horas E vai coiar É Ah, entendi Vai coar, daí põe o sal Daí põe na forma Ah, entendi É Eu estava perguntando É 8 litros de leite Dá Quantas gramas o queijo? 800 gramas Ou dá 1 quilo? 1 litro para dar 1 quilo É 8 litros dá 1 quilo, Zaurina? Não Ele não dá bem 1 quilo Ele vai 10 litros 10 litros para dar 1 quilo É Então vai bastante, né? Vai É Então tá, gente Vamos acompanhar aí, ó Passo a passo, beleza? Bora lá pro próximo passo Vou deixar ele coiar por 2 horas Daí eu vou coar ele e põe na forma Ah, por 2 horas agora Na forma de queijo Uhum, entendi, Zaurina Zaurinha, por que que você colocou a água para mornar aqui? Eu coloco para a água no queijo Vai água morna nesse queijo? É Ah, por que que vai? Tem que ser muito quente, né? Tem que ser assim mais ou menos É Agora põe a água no queijo Tira aquele soro, põe um pouco de água para lavar Aí põe o sal Ah, você vai colocar ela aqui no queijo aqui Ah, já tirou o soro ou vai tirar? Vai coar ainda É Ah, sim Ah Aquele já coiou então Já Olha como é que está aqui É Vai lá que eu vou filmar Tá coar, querendo? Ah O que que você vai fazer agora, Zaurinha? Agora tem que cortar Ele coia tudo, né? Tem que cortar ele Ah Aí no caso aí é o soro então que tá aí Cortar para coar Uhum Aí sai o soro mais fácil Tá cortando assim sai mais fácil o soro então Entendi Pessoal, estamos fazendo um queijo aqui no sítio, hein? Estamos aqui na região de Mamborê Perto do patrimônio Guarani Estamos aqui com a Zaurinha Fazendo um delicioso queijo, né Zaurinha? Agora eu vou pôr o soro do dor Tô com a Zaurinha Tô com o soro Agora a gente está mexendo e vai sortando o soro, não vai cair no soro. O sal vai depois que vai o sal? Depois que põe a água morna vai o sal. Bom gente, depois nós vamos deixar na descrição a receita que vocês estão fazendo esse queijo. Muito gostoso o queijo da Zaurinha aqui, muito bom. Comi hoje com cafezinho é delícia. Quem é que não gosta de um queijinho, né gente? Bom demais, né? E vai ficando só o soro agora. Esse soro você aproveita depois para alguma coisa? Dá para os porcos. Dá para os porcos só? Ah, sim. Zaurinha, e se deixar coalhar natural, pode também coalhar natural ou não? Ah, deve ficar muito azedo, né? Ah, ele fica muito azedo. Porque ele coalha mais rápido e não fica azedo. Ah, não é frio no verão. Ah, entendi. Só tem que fazer ele... tem que fazer com esse comprado mesmo então. Entendi. A gente vai dar um queijo até mais ou menos. Vai estar usando aqui oito litros de queijo. Mas pode ser dez. Ela falou que dez... Ela falou para mim que dez litros de leite dá um queijo de um quilo, né? É. Então no caso aqui vai dar mais ou menos oitocentas gramas eu acho. Olha o tanto de soro que sai, hein? Olha. Muito soro, hein? É aqui que ela coloca a massa. Ah, aqui que ela coloca a massa depois. É. Para poder... Daí é... Aí... Se for fazer o queijo maior, faz aqui. Dependendo a quantidade de leite daí, dessa pequenininha. Ah, entendi. Depende do tamanho e a vasilha que você usa então. É, aí ó. Aí ele fica aqui... quanto tempo ele fica nessa vasilha aqui para poder escorrer? Ah... Ô Ben, quanto tempo fica aqui para escorrer tudo? Ah... Duas, três horas mais ou menos. Umas três horas, hein? Ainda. E depois já está pronto o queijo daí? Tá. Ah... Aí se quiser comer ele verde assim, come. Ah, a gente quiser. É? Se quiser comer mais verde, come. Se quiser deixar enxugar mais, enxugar. Ah, entendi. Para poder ficar mais amarelinho, né? É. Entendi. Uns gostam de ser mais novo, mais verde. Outros gostam mais... Maduro. Mais maduro. É. Eu mesmo gosto de dois jeitos. Fresquinho é gostoso. Do outro jeito também é gostoso, né? Do jeito que é bom, né? Bora lá, gente. Acompanhar aqui a receita do queijo aqui da irmã Zaurinha, hein? Uma delícia aqui, velho. Estou filmando porque eu gostei demais, gente. Para vocês poderem fazer também aí. Beleza, hein? Se quiser fazer aí, ó. É muito fácil. Eu mesmo vou fazer isso aqui. Eu mesmo vou fazer lá na minha cidade esse queijo aí. Vou fazer e vou postar no canal, ver se acabar igual o seu. Igual o seu acho que não vai ficar não, mas vai esperar. Vou pegar a receita certinha aqui, ó. Senão ele consegue fazer. Limitar um pouco. Fiquei impressionado, gente. Porque o tanto de soro que saiu, ó. Olha só. Muito soro. Por isso que o queijo é caro. Ele vai muito leite, né? Olha. 10 litros de leite. 10 litros de leite hoje está a 3 reais. Está a 30 reais hoje só. E eu compro o queijo por 25 reais do queijo. É barato um queijo por 25 reais, 30 reais, né, irmã Zaurinha? É. Só que apesar que eu acho que não é um quilo o queijo, né? É menos de um quilo aquilo que a gente compra também. Aqui já está toda a massa aqui do queijo. Bastante massa, hein? Agora vou pôr a água morna. Ah, agora você vai pôr a água morna. Olha, pessoal. Agora vai colocar a água morna aqui, ó. Então desse aí, de repente, é o pulo do gato, hein? Esse aqui que é o que às vezes eu não acertava fazer. Ó. Não pode ser muito quente? Não pode mais ficar. Fica muito assim... O chibeto. Ah, entendi. Tem que ter a literatura quase que natural. Aí está morna ou está quente? Está morna. Está morna. Aí a gente vai acompanhando aqui o passo a passo, hein? Se vocês quiserem fazer em casa também, vocês vão conseguir fazer esse queijo, hein? Gente, pode fazer esse queijo aqui, ó, porque fica top demais, hein? Eu já vi alguns queijos que o pessoal faz na internet aí. Tem muitos queijos bons. Mas a vez que eu fui pegar a receita de um lá, não deu muito certo, não. E essa que ela faz aqui, gente, ó. Ela está fazendo um passo a passo aqui, ó. Vai dar certinho para vocês fazerem, ó. Quem gosta de um queijinho, né? Tempera bem a água ali, ó. O Zaurinha, ele vai ficar aqui um tempinho ou já vai e depois já vai direto lá para a volta da vasilha? Já vai direto lá. Agora eu deixo um pouquinho de água para pegar o sal, senão eu não... Ah, você colocou a água para pegar o sal. É para lavar, não vai escorrer essa água também, né? Vai. Ah, sim. Pior que o sal sai tudo na água. É o sal, né? Ah, mas eu não gosto, esse queijo está no fundo bom, viu? Tem muitos queijos muito salgados, né? Você colocou uma colher de sal aí. Duas colheres de sal você colocou. É. Depois duas e depois um pouco no meio para ele ficar bom. É que depois lava, né? É. Aí sai um pouco do sal. Olha lá, gente, ó. Olha lá, gente, ó. Depois ela passa um pouco de água ali e acaba saindo um pouco daquele sal que ela colocou. duas colheres bem cheia, né? Aqui, gente, tem que colocar a mão na massa. O processo é manual, hein? É que dá o ponto certo no queijo. Os mineiros aí que gostam de queijo, gente, vai dando, fazendo seus comentários aí, viu? Lá em Minas é a capital do queijo, hein? É o lugar que o pessoal gosta de queijo, hein? Você quer que faz nessa ou não pequena? Ah, você que sabe. Qual que você acha melhor? Faz nessa aí que é mais larguinha, fica mais bonitinho, eu acho, o queijo, né? E, Zaurinha, faz nessa aqui mesmo, isso aqui o queijo fica mais... Fica mais larguinho, né? Pode ser essa aí mesmo. Zaurinha, só procurar essa vasinha que vocês compram no supermercado, né? Acertou, ó, pra fazer, ó, pra poder tirar o... escorrer o queijo bem, ó. Zaurinha, quanto tempo ele fica nessa vasinha aí agora? Ah, ficou umas três horas. Umas três horas. Tem vez que fica mais um pouco, né? Quando tem pressa, deixa ele até escorrer bem. Ah, então não tem meio o tempo certo, não. Pode ser aí no caso de umas duas horas, três, quatro horas, então. Quanto mais escorrer, mais sequinho vai ficar aí, né? É. Você coloca ele pra escorrer na onde? Hã? Aonde você coloca pra escorrer? Ah, eu deixo aqui dentro das vazias mesmo. Dentro das vazias mesmo. É. Porque tem uns furinhos do lado também aqui, né, ó. É. Tem bastante furinho, ó, gente. Tem bastante furinho do lado. Tem uma vazia que daí ele vai surtando a água dentro, né? Aí a gente joga. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, ó, vocês mesmo podem improvisar. Se caso você não encontrasse a vazia aqui, ó, você pode improvisar uma vazia dessa aqui no tamanho de um queijo e fazer os furinhos do lado, ó. Tá vendo? Dá pra vocês fazerem aí também, ó. Agora nós vamos esperar aqui, gente, o tempo de escorrer aqui, né? E vai ficar só a massa. Eu vou mostrar pra vocês daí. Deixa aqui escorrendo, daí ele vai surtando a água, daí ele esfriando. Mas tem que ir imprensando ele ou não precisa ir imprensando ele? Hã? Você vai imprensando ele ou não? Não, não precisa. Ah, não precisa imprensar ele então não. Ele vai abaixando sozinho. É, ele vai abaixando. A água vai sair e ele vai abaixando sozinho. Beleza, então, pessoal. A hora que tiver escorrida a água aqui, aí nós vamos mostrar pra vocês aí o queijo prontinho, beleza? Acompanha lá depois. Bom, pessoal, aqui tá o queijo prontinho, hein? Gente, vocês podem dar uma olhada na textura do queijo aí, como é que ficou. Bem bonito mesmo, né? Ficou assim, não precisou imprensar ele, né? Tipo assim, a gente coloca um peso em cima, né? Esse aqui não foi colocado. E vocês podem ver a textura dele aí, como é que ficou top, hein? Gente, como uma delícia esse queijo, hein? Pode fazer aí, gente. Não vai se arrepender, não. Esse queijo ficou delicioso, hein? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser. Deus abençoe a todos!